Gata aí, gata aí Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer Agora faz tudo o que eu disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que eu amo Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje é sua estrela amanhã já se apagou Se hoje eu sou uma mulher lhe tem o amor Lhe tem o amor Lhe tem o horror Lhe faço amor Eu sou um ator Eu sou um ator Eu sou um ator Lhe tem o amor 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 Lhe faça amor Eu sou um ator Podes dizer Aquilo tudo que eu disse hoje Prefiro ser Essa metal morto de ambulância Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Prefiro ser Que liga Que liga Que liga Que liga E o pão Que liga Que o pão Que liga Diva O pão O pão O pão Deveja Obrigado.